A vida se parece com esses militares reformados que envergam o uniforme inutilmente. O que adianta que tão cedo se levantem, de noite, lá estão com armas inseguros, falando, ah, minha vida, ah, minha vida, e contendo as lágrimas. Já é tarde demais para aprender a viver, que de noite solucem juntas as nossas almas. Quanta desgraça é preciso para a menor canção, quanta tristeza para pagar um fervor, quantos suspiros para a mais simples música. Não existe amor feliz.